Tá ouvindo aí o barulho do enrolamento? Vamos do outro lado aqui, vamos lá Ó, desse lado aqui ó, escutem Viu a diferença? Ó agora Hilux incrivelmente vermelha, fazendo uma revisão Trocar a ponta de eixo traseira que tá roncando Ponta de eixo traseira roncando Vai trocar a bandeja que tá com problema Vai trocar óleo E vamos agarrar na orelha dela agora aqui E vocês vão ver todo esse serviço da Hilux incrivelmente vermelha Após a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui que eu vos falo, né? Então, falamos direto da Gautomecânica 4x4 Do Sinop, do Bato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Sim, o seu canal preferido O seu canal número 1 E o vizinho vai cortar a parede agora, BD Que coisa, eu vou ficar atrás dessa outra caminhonete aqui Pra abafar um pouco o barulho Olha quem tá de volta aí Esse nosso empresário, o cliente Tá fazendo uns investimentos fora do Mato Grosso E faz alguns serviços lá onde ele está Certo? E aí, nisso vocês tão vendo que a caminhonete Tem alguns serviços que eu vou mostrar ali Que não foram feitos aqui Quem sabe, né? Tem algumas coisas que não foram feitas aqui Eu vou mostrar agora pra vocês Querem saber o que é? Certamente que sim Hilux incrivelmente vermelha Tá quase mil quilômetros hoje, velho 440 ou 440 440 ou 440 deve ser, né? Muito bem, senhoras e senhores Bandeixas com pingo de solda Que beleza, hein? Que beleza! Olha lá! Isso aí Como ele tava com esses mundão do interior aí Eu vou fazer o seguinte Talvez deu barulho na suspensão Mexeram E não tinha bandeja dessas pra trocar E soldaram Talvez foi o recurso que o mecânico Conseguiu na hora Pra resolver o problema aqui Certo? Talvez não seja bizco Seja só um recurso necessário Pra acabar de chegar no recurso Valeu, valeu Valeu Porque chegou aqui Ele veio fazer a revisão Agora lá Olha o que tá precisando aí Aí sim Duas bandejas novas Vieleta Retentor Semi-eixo Rolamento da ponta de eixo Desse lado agora Deu problema Lembra que já deu problema Do outro lado? Quem lembra do vídeo que deu Quem acompanha a Halux Incrivelmente Vermelha Sabe, deu problema do outro lado Agora deu problema desse lado aqui A OSD ela vai chegar E a gente vai conferir a OSD ela Pra gente ver o KM Mas o KM Ah, tá aqui tinha altura baiaga Tinha até esquecida Olha aí O... Se eu não me engano É 430 ou 440 mil Seu senhores O milionário tá aqui Garrado Na orelha E aí Ah, o retentor Gente, já falei pra vocês Né Retentor Ó 90, 311, 47 e 38 Made in Japan Retentor Esse retentor Se não tiver de marca boa Que não tem esse grandão aqui Tentamos procurar e não achamos Sabor ou Cortec Se tiver Alguém me informe Então Se não tiver de marca reconhecidamente de qualidade Mete o original Mete o original E corre pro abraço E prestar atenção Se você não corre isso De pegar um Falsificado Que também tá acontecendo isso Principalmente com o Sabor Muita peça falsificada do Sabor Então Nesse caso aqui Saralux Vocês sabem que é de uso militar Certo? Anda 10 mil quilômetros A cada 30 dias Ela deu uma sumidonei Que tava fora do Mato Grosso Aí fez por lá onde eu estava E agora voltou Já aqui Já falou Dá aquele talento pra mim aí Então a gente vai fazer isso Vai olhar ali A ponta de eixo Óleo e filtro Foi feito ontem já Já tocou óleo e filtro ontem né Milionário Só tirou só Então vamos acompanhar A troca de óleo dela E daqui a pouco conferir A quilometragem Da caminhonete Mais acompanhada Do BDA 4x4 Que é a Hilux Incrivelmente vermelha Vamos lá senhoras e senhores Olha aí Hilux Incrivelmente vermelha Ponta de eixo tirada Fora Certo? Vamos trocar ponta de eixo Com tudo aqui ó O cliente não quer esperar Chegar o As peças Da original Que trouxe Semi nova Do desmanche Com garantia Certo? Esses carros de leilão Gente Esses carros de leilão Olha aí Esse aqui é o Monstro do Brasil Monstro do Brasil? Tontinho E olha aí Aqui na suspensão Já tá pronto O serviço que tinha pra fazer As bandejas Bieleta Bucha do estabilizador Um semieixo Desse lá também Bieleta Bucha do estabilizador Óleo e filtro Foi feito já Ela está com 440 mil Km rodados 400 Aqui Vamos ver aqui 440 191 Ela fez uma troca Longe de nós E agora está aqui Fazendo mais uma O retorno Bom Já tá O pessoal Tá perguntando assim Então será que ele vai Ficar até um milhão? Falei Olha Tá com 440 Ele já tá falando Em trocar Essa caipanete Então Eu tô pensando o seguinte Eu acho que talvez Vamos ver se ele fica Até 500 mil Km Seria interessante O número retorno 500 mil Km Mas eu acho que nós vamos Ele vai falar Que vai vender ela Vamos ver Já tá Ele já falou Ele já tá falando De pegar uma mais nova Já Beleza? Então a nossa Hilux laboratório Vai Talvez Vamos ficar sem ela Talvez Ele pode também Deixar ela na fazenda Não sei E também Se ele pegar uma outra Hilux Mais nova A gente Continua dando manutenção dela E vai fazendo acompanhamento Igual faz nessa aqui Beleza? Senhoras e senhores Você vê uma pancada Um dia aqui, né? É isso aí 440.325 km Vou repetir 440.325 km Esta é a quilometragem de hoje Da Hilux Incrivelmente Vermelha Senhoras e senhores E por que eu estou mostrando a quilometragem Hoje para vossas senhoras e senhores Porque esta será a última vez Que nós veremos A quilometragem da Hilux Incrivelmente Vermelha Será posta a venda Será posta a venda Sim O nosso laboratório Experimental Vida real Estudabilidade de Hilux Com a Hilux Incrivelmente Vermelha Chegou ao fim Claro Aparecerá outros Poderemos ter De Triton Como tem a 12.4 Começamos a atender Até aquela Hilux Cabine Simples Que faz as revisões De 10 e 10 mil Aqui também Branca Enfim Existem alguns veículos Que a gente tem Acompanhado ao longo do canal Ao longo de 5 horas de canal Mas a caminheta emblemática É a Hilux Incrivelmente Vermelha É a Hilux Incrivelmente Vermelha Até porque Os vídeos dela Eram quase mensais Não é mesmo Eram quase mensais De 10 e 10 mil Quilômetros 28 Teve Teve vídeos Que acho que foi 25 dias de diferença Um pro outro De revisão Andou 10 mil De 25 dias Então Senhoras e senhores O cliente Querendo falar comigo Ali agora Aí Senhoras e senhores Sabe quem é este Jovem senhor aqui Eu quero apresentar Para todos vocês Do canal Edson Gonçalves Dono da Nortão Projetos O primeira frota Que acreditou na gente Aqui no Mato Grosso Em 2000 Assim que eu montei o sino Você trouxe aquela bandeirante cinza O senhor lembra? Lembro Estamos juntos 21 anos Para o mundo inteiro A Aga e Toyota Somos parceiros Já tem 21 anos Já tivemos mais de 20 veículos Graças a Deus Estamos muito satisfeitos E estamos trazendo mais 5 veículos Um abraço Netão Show de bola Meu patrão Obrigado Vou resumir em uma palavra Nota 10 Muito bem senhoras e senhores Após atender o cliente ali Vocês conheceram O Edson Gonçalves Da Nortão Projetos Senhoras e senhores Sensacional né Fez um serviço na caminhonete Já estamos assistindo outros Enfim Estamos aqui Agarrados na oreia Sensacional né Senhoras e senhores Agora você olha assim Esse close que eu dei na caminhonete Aqui agora Esse close que eu dei aqui Deixa eu voltar na posição que estava Olha aqui No vídeo agora Senhoras e senhores Olhando assim Vocês afirmam que esta caminhonete Tem 440 mil quilômetros rodados Não dá pra Pra afirmar isso né Não dá pra afirmar isso Beleza senhores Não dá pra afirmar isso É impressionante né Netão você é muito riluqueiro Netão Eu sou muito riluqueiro Você tem certeza? Se vocês perceberem Eu estou fazendo uma filmagem De todos os ângulos dela Porque é a última senhora Ela será vendida E eu falei pro visitar dela Falei assim ó Cara Se você tem uma riluque como essa aqui É pão quente A hora que você falar que você quer vender Você vende É o caminhonete Que a gente acompanhou Por muito tempo aqui Inclusive Um dos motivos Que ele vai vender ela Aquilo que eu sei Que eu falei em vídeo Ele tá vendo umas outras áreas aí Fora do Mato Grosso E aí precisa de um carro Mais Mais novo E tal Enfim Tá aqui Seu senhores 2016 16, 17 Foi feita uma lavagem interna dela Foi feita uma lavagem Um polimento Tem o histórico Das caminhonetes no canal Eles não vão baixar A quilometragem Tá certo? Eles não vão baixar Ah vão baixar A quilometragem Não Quem for comprar Vai comprar Na quilometragem real E aqueles sinais Dos tempos De quilometragem Que eu já ensinei pra vocês Mais uma caminhonete Que a gente não pode pôr defeito Né seus senhores Existe um carro Um veículo Que mostrou a qualidade Foi esse aqui Impressionante Vimos algumas trocas Vimos algumas trocas De pneu Aqui no canal Dessa caminhonete Vimos algumas trocas Essa caminhonete Possui uma playlist Com a maioria Dos serviços delas A playlist é essa aqui Você clica nesta playlist Que você vai ser Direcionado Para a playlist Da Rádio X Incrivelmente Vermelha O Samurai Abre o Abre o capu Para mim Aqui Abre o capu Ali Vamos escutar A melodia Depois da partida Fica aí Da partida Para mim Olha aí Senhores Sensacional Né O pessoal Está perguntando Dela Cadê a Rádio Incrivelmente Vermelha Pois é Srs. Com 440 mil Escreve nos comentários Qual foi o primeiro Se você lembra Qual era a quilometragem Da Rádio Incrivelmente Vermelha Quando você viu O primeiro vídeo Dela Aqui no BDA 4x4 O motor Foi lavado A pessoa caprichosa A gente tem Para vender Ele capricha Ele vem aqui Para a gente Dar uma olhada Nas portas Ali Devido Apagar luz Fechamento Regulagem Trocar a bateria Do controle Sensacional Um veículo Que Olha Se você E vai ter um preço Convitativo E vai ter um preço Eu acredito Eu não tenho certeza Absoluta Mas vai ser Abaixo da tabela FIP Uns 15% 20% Se você quiser Comprar uma caminhonete Bem cuidada Eu acho que essa aqui É uma boa pedida Vai lá Partida Galera Uma boa pedida É uma boa pedida é muita melodia fala para mim tem como não ser torteiro tem como não ser o divas que inventou negócio que eu sou torteiro você é feito no dia mas eu não sou torteiro não mas eu entendo quem é entendeu eu entendo quem é torteiro eu entendo eu entendo eu sou o cara eu sou um cara totalmente abnegado nessa parte de manutenção não defendo marca nenhuma certo tô sabendo vai meu coração não bate acelerado quando eu vejo uma marca japonesa mas eu entendo que é torteiro eu entendo da mesma maneira que eu entendo o dimas que é isso bicheiro é divas é verdade eu tô dizendo isso senhores um veículo 440 mil quilômetros o motor só eu todinho funcionando melhor que muita caminhonete com 500 quilômetros de dinheiro o dono tá ali melhor eu falei para ele falei cara uma caminhonete como esse aqui para quem entende de manutenção que vai comprar no preço justo até mais barato que a tabela fifa e vai dar conta dele aí tá júnior vai dar conta dele autorizou colocar conta dele na descrição do vídeo colocar agora também no vídeo interessou na hora de viver em vermelha tá aí o número na tela aí e vai estar no destino do vídeo também qualquer manete como essa aqui você tem história não tensão você sabe que até o motor foi removido para trocar a corrente o original quando coloca o original já vem contra a medida qualquer problema que tinha foi de todas as revisões sempre colocou quatro bico novo nessa caminhonete tá tudo registrado e tudo isso registrado em vídeo é melhor caminhonete dessa aqui com esse histórico de manutenção porque você comprar um com 120 mil sem saber se é verdade certo essa caminhonete que se eu baixasse com a metade Deus o livre nome de alguém baixar que não tá dela a 200 mil quilômetros você comprava como 200 mil quilômetros simples assim então pense com carinho tá precisando comprar uma vermelhona essa aí ó lembrando ela tem marcas do tempo certo é a marca tem tem o desgaste natural do veículo 2016 17 estamos 2023 portanto já se que vão para os seus cinco anos cinco não sei sete anos de uso certo bem usado em sinop mas totalmente revisado a cada religiosamente a cada 10 mil quilômetros o set olha lá é sensacional e se eu vou falar com a caminhonete vai ser usada no lugar desse aqui agora vai ser uma maroc v6 2022 vamos acompanhar essa maroc v6 se ela vai estar 22 de 2019 2019 você lá vai aguentar o mesmo rojão se assim olha aí o conforto é melhor certo como eu comentei até com ele aqui se você fizer um teste cego em caminhonete a loucos angie amaroc s10 se você não teste cego amaroc ganha pelo conforto cabine e tudo agora durabilidade resistência vamos tirar um vai ter um tiranteima agora vai ter um tiranteima agora beleza você vai ter um tiranteima agora bom então tá aí ó e encerramos o a jornada era com um serviço como tinha que ser né um serviço trocou a ponta de eixo traseira certo e fez a troca de óleo então tá prontinho ponta de troca de óleo quem pegar ela vai pegar com esse serviço feito aqui da ponta de troca de óleo sensacional senhores sensacional o painel tudo funcionando certinho ali vamos dar partida vamos dar partida nela e a lá Essa caminete aqui, ela corrobora com aquilo que eu já falei pra vocês no canal. O pessoal sempre reclama da Toyota, da linha Toyota, Hilux, porque não tem a perfumaria que nas outras caminetes tem. Muitos assistentes eletrônicos, é por Capri, assistente de acionamento e vários itens como esse. Mas eu explico pra vocês o seguinte, tudo que a Toyota tem de mimo pro motorista, funciona e funciona muito bem por muitos anos, certo? Aqui, tudo que é que é, por exemplo, olha lá, tem aquela luzinha verde lá no painel agora? Ali é o piloto automático, obviamente tem que estar rodando pra funcionar, mas tá vendo? Funciona instantaneamente. Se você vir aqui no comando som do volante, que eu não vou apertar agora, se eu ligo o som, Então, você vai entender que tá tudo funcionando. Então, o ar-condicionado eletrônico, o relógio, o imortal relógio da Hilux, o relógio imortal digital da Hilux aí, ó. Firme no propósito, marcando no horário, deixa eu ver. Olha lá, eu deixei um minuto, quem lembra a última vez que eu acertei ele? Que eu deixei um minuto na frente do meu, olha lá. Agora tá, tá um minuto e meio na frente do meu. Sabe aquela hora dos, dos, dos... Fica nervoso, né? Agora, né? Aí, senhoras e senhores, colocando a etiqueta na última troca de óleo. Certo, agora, agora, 9,48 e 9,49, tá vendo? Tem uns 20 segundinhos de diferença ali, ó. Então, você tá tudo funcionando bem, ó. A tração, você liga a tração aqui, ó. Olha lá, tração funcionando. Certo? Então, tudo que o ar-condicionado nunca falhou, a gente já fez limpeza nele, obviamente. Então, tudo que a Toyota tem, ó. Olha a importância de dar uma resinha pra desengatar lá. Você dá uma resinha, ó. Olha lá, tá vendo? Desengatou a tração, viu aí? Por isso que eu sempre estudo pra vocês. Deu uma resinha, desengatou, acabou de usar o 4x4, dá uma ré e diz pra desligar a tração. Beleza? O motor funcionando redondinho. E a interna dela? E a interna dela? Absurdo, impressionante como tá nota densa. Vai precisar fazer um martelinho de ouro na lataria, certo? Vai arrumar algumas coisas na lataria, levar num funilho pra arrumar essa tampa do tanque ali. Alguns riscos pela lataria, eu deixaria esses riscos aí. São cicatrizes que mostram que dá a luz de que vem de vermelha. Interessados? Realmente interessados que queiram fazer um negócio de uma caminhonete trabalhada, mas embora bem cuidada. A descrição do vídeo, a descrição do vídeo que tá aí, beleza? Então deixa eu mostrar alguns defeitos pra vocês aqui. Defeito não. Detalhes, né? Ó. Aqui embaixo. Pra você, se você vier de fora comprar. Ah, Netão, eu comprei porque no vídeo você falou que tava boa. Não vi isso, aquilo outro. Não, você pega e... E olha a caminhonete aí nos vídeos aí que você vai ver. Certo? Você vai ver essas caminhonetes, essa caminhonete aí nos vídeos aí. Ah, condicionado, saída na traseira. Tudo funciona, senhoras e senhores. Tudo funciona. O que tem funciona. O que acontece muito é o... O que acontece muito é o seguinte. Eu já peguei esse vídeo. Netão, você puxa o saco demais da Toyota, Netão. Ah, para, para, para. Chega. Você tá vendo essa caminhonete aqui, tudo funciona. Quantos veículos aqui a gente conhece que tem algumas coisinhas a mais ou menos e não funciona direito. Eu andei no carro, num cara, num, 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 Nivus. O, não carregava lá, aquele indutor lá que depois, sei lá, não carregava. Não carregava metade. O carro dormia em 23, com 15 mil quilômetros. Você coloca o celular lá para carregar e carrega de... E toda hora falhando, toda... Você tinha que colocar numa posição certinha assim, você não... Bem... Não carregava. Então, para que essas coisas não funcionam? Que até é uma moda de viola, né? Faca que não corta. Como é que é? Faca que não corta, acaba que não presta. Se eu perder... Faca que não corta, viu? Se eu perder, pouco me importa. Entendeu? Então, se não funciona, gente... Se você perder algo que não funciona... Se você... Se seu carro não tem algo que não funciona... Se você tem no seu veículo algo que não funciona, não tê-lo, não importa. Entendeu? Então, se defende mais a troca, se ganha quanto? Olha, bom... Eu estou defendendo... Ou eu estou verbalizando... Algo que está na sua frente. Eu estou... Eu estou defendendo... Ou eu estou verbalizando algo que você pode constatar... Numa série de vídeos... Naquela playlist que vocês... Têm acesso aí no canal que eu acabei de apontar para vocês. Beleza? Eu vou pegar a placa dela... E vou... Para encerrar o vídeo... Vou mostrar o primeiro serviço que a gente fez com ela aqui... E vocês vão ver a data e a quilometragem. Certo? Vamos encerrar lá com esse... Com o primeiro vídeo que a gente fez aqui... Para vocês terem uma ideia. Vamos ver. Lembrei da música... Lembrei. É uma moda de viola... E toda vez ele fala de algo que não presta, né? E ele usa faca que não corta... Para ele usar a rima... Se eu perder, pouco me importa. Nesse caso aqui eu falo assim... Cliente que não presta... Faca que não porta. Estou bom para a música, hein? Cliente que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. Esse cliente aqui que está acompanhando a gravação do último vídeo... Ele falou, né? Mostra lá. Olha só. Ele pediu para me mostrar para vocês, senhoras e senhores. Ele falou assim... Mostra essa lente quebrada. Mostra esses amassados aqui. Eu falei, ah, não. O amassado... Eu já falei que tem que fazer um martelo de ouro geral nela. Entendeu? Vocês vão comprar a base da FIP por causa disso mesmo. As rodas precisam de uma recuperação, um diamantamento, uma pintura. Então ele me pediu para mostrar o defeito para vocês, gente. Então por isso que a gente está... Vocês vão ver ali o primeiro serviço dessa caminhonete. E ele falou para mostrar, certo? Porque como eu disse, se vocês não conhecessem... Não conhecessem essa caminhonete e eu baixasse a quilometragem dela pela metade... Passariam a caminhonete de 200 mil quilômetros tranquilamente. Beleza? Então vocês estão vendo tudo aí? O primeiro serviço dela? É. Olha aqui, senhoras e senhores. Olha só. Olha lá. Primeiro serviço da caminhonete Relux. Primeiro serviço que ela fez. Oitenta e quatro mil e trinta e cinco quilômetros. O primeiro serviço. Foi no dia... No dia vinte e oito do onze de dois mil e dezenove. Amortecedor, dianteiro, espelho, espelho, peito de aço. Esse peito de aço aqui foi a garagem que vendeu para eles. Que mandou peito de aço lá do... Não mandou peito de aço, mas mandou valor. Toalha, travessa do peito de aço. Aqui o primeiro serviço dela, senhoras e senhores. Primeira revisão dela. Em dois mil e dezenove, com oitenta e quatro mil quilômetros rodados. Olha lá. Oitenta e quatro mil quilômetros rodados. Então, oitenta e quatro menos duzentos e quarenta. Nós acompanhamos, mas menos quatrocentos e quarenta. Vamos ver, não dá para oitenta ali. Oitenta. Quatrocentos e quarenta menos oitenta. Nós acompanhamos essa caminhonete rodar por trezentos e sessenta mil quilômetros, senhoras e senhores. Acompanhamos essa caminhonete por trezentos e sessenta. Sessenta mil km. Não é pouca coisa, hein? Não é pouca coisa, gente. Tem pessoas que com cem mil já querem trocar de carro, já acham que o motor vai fundir. Nós acompanhamos essa caminhonete por trezentos e sessenta mil, senhoras e companhia amanhã. Aqui, ó. Deixa eu dar na mão dele aqui, ó. Ó, falei hoje de manhã do pediatra lá, pessoal. Primeiro no serviço dela aqui, ó. Olha lá, senhoras e senhores. Show de bola. Sensacional, né? Sensacional, ó. Vocês vão ligar, vão falar com o Júnior aqui, ó. Fala, manda um alô para a galera aí. E aí, pessoal? Show de bola. Vamos falar com o Júnior. Então, senhoras, encerramos um ciclo aqui no BDA 4x4. A Hilux, incrivelmente vermelha, vai trocar de casa. Pessoal, vivem aqui no BDA 4x4. Perguntando dela. Tá aí, ó. O vídeo final, falei para eles, ó. Traz aqui, você tem que gravar o vídeo final da caminhonete. Temos que gravar. Uma história, né, Né? Uma história. 360 mil quilômetros. De 2019 para cá. Faz as contas ali. Acho que 11, né? Vê a média mensal dela. Faz a conta vocês aí. Faz a conta aí. Da data que eu mostrei ali. Exato. Para hoje. Estamos em junho de 2023. Vê quantos a média mensal dela. Vocês vão ter uma média mensal aí. Fala uma conta fácil de fazer. Se vira aí. Show de bola? Então tá aí, senhoras e senhores. Tá no veículo honesto. Um veículo honesto para você comprar. O valor também. Tudo que foi mostrado aqui é você tirar da tabela FIFI, que é para você fazer do seu gosto. E também vamos falar a verdade, né? Se você comprar um carro e não tiver nada para fazer, que graça que tem? Não tem. Tem que ter algo de fazer. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ou até a próxima série de O Caminhonete. Se Deus quiser. E aquele abraço. Abraço. Música